E a gente tá voltando aqui da Tanova pra mostrar pra você muito mais ofertas, como eu te falei, Tanova é um espaço demais, na João Cachoeira 536, no Itaim. São 30 estandes, principalmente pra você que não tem onde expor os seus produtos, você vem, aluga o seu estande de sexta até terça-feira, expõe o seu produto, vende a beça pra nós, consumidores, é o máximo, porque num espaço só, você tem 30 lojas. Então é demais em todos os sentidos, os preços ficam lá embaixo, por isso que eles não param de vender. Vem ver. Essas camisas aqui, olha, blusas, aliás, desculpem, no estande número 4, tanto essa de Organdy quanto essa em C da Javanesa, 3.990 cruzeiros. Tá bom demais esse preço, não tá? Tem coisa que você não vai achar, esse preço em loja, mas não vai nem, você quer ter uma ideia? Esse blazer em linho, por exemplo, no estande número 13, 14.900 cruzeiros. Ah, você acha em loja? Acha nada. Agora isso aqui você não vai acreditar. Essas jaquetas aqui, tem adulto e tem infantil, mas as infantis, três jaquetas dessas que você tá vendo por 10.000 cruzeiros, acredite se puder. Três por 10.000 cruzeiros, tá de graça. Você que curte um boné, dá uma olhada. Esses aqui, olha, qualquer um desses quatro, no estande número 2, você vai pagar 3.500 cruzeiros. Cruzeiros. Bonitos, né? Olha a coisa que tem, esse aqui é outro preço, mas olha, super transados. Vem cá, dá uma olhada. Essa jaqueta aqui é um tassido que é quase papel. São pintadas à mão, são bárbaras. No estande 25, 4.990 cruzeiros. Super diferente. Aqui, essa camisetinha, a regata aqui no estande número 6, 1.390 cruzeiros. Olha que legal, né? Tá bom. Verão tá aí, tá chegando calor, você com uma regatona dessa, tem várias coisas. Dessa aqui que tem mais. Aqui no estande número 7, 2.500 cruzeiros, qualquer conjunto de moletom feupado infantil. Hã? Gostou? E aquela fuzuzinha com o pezinho que fica bonitinho, então tem aqui também. No estande número 9, 5.490, tanto a lisa quanto a estampada. Agora tem uma coisa que é uma delícia. Vem cá. Isso aqui, não sei qual é o nome, tá bom? Mas olha, você aperta. Cada bichinho que você aperta, tem um som, gente. Sabe o que aconteceu aqui? Todo mundo ficou apertando isso. Não é demais? 5.500 cruzeiros no estande número 30. Novidade, qualquer criança vai amar. Porque nós que somos adultos ficamos apertando isso a noite inteira. Vem cá que tem mais. Pijama. Você que curte um pijaminha no estande 17, 3.500 cruzeiros, por exemplo. Esse aqui, tá? Ai, que difícil. Ai, meu Deus. A calça. A calça. Isso aqui não quer abrir mesmo, tá bom? 3.500 cruzeiros, tem várias estampas diferentes e várias cores diferentes. Camiseta, gostou dessa? É linda. Super, né? No estande 28, 1.600 cruzeiros. E se você pensa que aqui tem coisas que não faltam, tem sapato também, Ricardo. Essas alpagatas, tanto em gobelém quanto em... Esqueci, é um outro tecido aí, não lembro. Acho que é lona. 2.900 cruzeiros no estande número 15. Olha que bonitona. E tem sapato masculino também. Tem um monte, um monte de coisa. Aqui, se você quer dormir bem sensual, olha esse conjuntinho aqui. Camisola e penoar no estande número 6. 8.900 cruzeiros. Hã? Gostou? Cristina. Vem cá. Sabe aquele brinquinho que você tava querendo, que era caro? Dá uma olhada aqui. Qualquer brinco desse. 2.000 cruzeiros no estande 24. Então, como você viu, os preços tão demais. Se você conhece, tenho certeza que você vai vir. Tem muita coisa legal pra comprar. Se você não conhece, tenho certeza que você vai vir conferir. Porque é um espaço que você vai virar realmente cliente e fã. Tanova fica na Rua João Cachoeira, 5361. E tá aí em dois telefones. 8200268 e 8297307. E esse fim de semana funciona até as 18 horas. Promoção só até terça-feira. Tanova pra você.